Alô minha família, alô meus 027, alô meus capixaba Tanto que o pedido tá aí, valeu Minha primeira sequência de beat fininho 20 minutinhos de coro, tá? É nesse pique aqui, vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? Então pega a visão que começou O match, match Ao vivo, DJ, lidão no pique 027 Esse é meu mano JW, isso é o da Jamaica, né, porra? É meu mano JW, isso é o da Jamaica, né, porra? Então se quiser, vai um do lado do outro Se tentar bater de frente, vai se atrasar Só o filho dele, não é lindão porque ele é lindão, não É porque ele faz um lindo trabalho E tem que ser respeitado, hein? DJ, lindão, solta logo a foda que tu tem A melhor, a que você acha? Solta, porra, solta A gente vai dançar, tenta pirar Nada de papel doce comigo, o negócio é sério Nada de papel doce comigo, o negócio é sério Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Então fala, se aceita ou não aceita Então fala, se aceita ou não aceita Vai me dar buceta Eu tô puto com a vida Vai me dar buceta Vai me dar buceta Fala, porra Vai me dar buceta Vai me dar buceta Vai me dar buceta Fala, porra Ela é do tempo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver Ela gosta do que faz Nove é safada e simpática Deixa eu bebo com gostoso Quero Vai, bola pro pai Vai, no minha pai Descendo Descendo, vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, vai, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Adoleta, lê peito e peito e pula Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Adoleta, lê peito e peito e pula Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Adoleta, lê peito e peito e pula Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Adoleta, lê peito e peito e pula Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Hoje eu não quero ninguém, hoje eu só quero te dar Patre 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 pat Vítimo usado, lorátio, pradoque Sempre trajado, no bolso, malote Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinha jaquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente Chega a visão quando ela olha Vamos, vamos, vamos Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando em bop Deixaram o W.S. trabalhar, agora ele tá dando trabalho Vem, presentivão com o peito, mano Um amigo do corre tá com a cintura ignorante Então, digo aqui, rajada, lindão que vem puxando o bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher, ma, ma, o bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher, ma, ma, o bonde É, o DJ lindão porque ele tá de PT Se não tiver de go, que ela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô depressa De mel, eu tô comendo várias checas E ela é ma, entra demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê o zangão de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê o teu de melota Puxa lá nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Puxa lá nas costas, radinho na cintura De PCX com uma puta na garupa Ela se vê de longe, fala o 2L tá passando na rua Ela se vê de longe, fala o 2L tá passando na rua Ela quer sentar pros criminoso, pro DJ tu rebola gostoso Tá caro, você tá dela, os amigos que te arrebentam Tá caro, você tá dela, já tá L que te arrebenta Tá caro, você tá dela, já tá L que te arrebenta Tu tá no baile da Margoni Lá vá falar, tu tá no doce do Ciga Lá vá falar, tu deu mole pro lindão Ele não vai perdoar Vem a nossa bota pra mamar É o pique Vem a nossa bota pra mamar Tu deu mole na favela Nós não vai te perdoar Vem a nossa bota pra Tá ligado aí então Vem a nossa bota pra mamar Vai feirinha com a de boca no pau Vai feirinha com a de boca no pau Vai feirinha com a de boca Com a de boca no pau Com a de boca no pau Vai feirinha com a de boca no pau Vai feirinha com a de boca no pau Vai feirinha com a de boca Com a de boca no pau Com a de boca no pau Tem quadrado, bailinha, relança Maconha só brotar na minha favela E já tá tudo de goma O lindão tá te chamando Vem sentar no palco amor Do engenho tá chamando Vem sentar no palco amor Vai dar caro, vai dar caro Hoje você vai sentar onde sua amiga já sentou Tu nunca viu? Com certeza eu tô ouvindo falar, pô Hoje você vai sentar onde sua amiga já sentou Se cagar o rola, eu vou te apresentar o melhor bala do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Viva de infinito, cabelinho na regra, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem com cá, meu creio Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Vamo dar sintoma Pode vir, piranha que o Nidão te manda sim Ô pode vir, piranha que o Nidão te manda sim Desce no palco, dedo no grelinho Vem Nidão, já de você tá vindo, vem deixar o Levin Desce no palco, dedo no grelinho Vem sentando a noite toda, deixando o Nidão Levin Desce no palco, dedo no grelinho Sobe no palco, dedo no grelinho Desce no palco, dedo no grelinho Sobe no palco, dedo no grelinho Dropa do dois, fica de soz Tem a bari, tem o bodi Dropa do dois, fica de soz Tem a bari, tem o bodi O Nidão tá te chamando, piranha Tão vem assim O Nidão tá te chamando, piranha Tão vem assim Desce no palco, dedo no grelinho Sobe no palco, dedo no grelinho Desce no palco, dedo no grelinho Sobe no palco, dedo no grelinho Ela chega no palco, dedo no grelinho Então, as recalcadas se atracam Ela manda o caldado Descer até o chão Dizendo que era mais safada Aí não Aí ficou revoltada Chama o avião Pro meio do palinho Agora a disputa tá formada Ó Lendão Olha o que vai acontecer Vai dar ruim Afia o jogue 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 Você vai ver que eu encaixo muito bem em você Dejavu não sei se é, mas eu já vi Outra que inventou de olhar e eu comi Desculpa eu ser sincero, meu amor Propaganda enganosa, eu não sou Dá uma piscadinha, que eu quero fazer A noite inteira com você Dá uma sentadinha, que eu quero fazer A noite inteira com você E se nós foder, eu vou amar E se só sentar, vou delirar Então dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai E dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dá uma sentada e vai, e vai, e vai Dani lançou a toma, toma safadinha Dani lançou a toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa você tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Você tá rebolando, brincando com a bonequeta Toma, 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 toma safadona Você tá rebolando, brincando com a bucetona Toma, 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 toma safadona Você tá rebolando, brincando com a bonequeta Quando ela escuta meu som, ela bota a mão no som Assim tá muito bom Assim tá gostoso Não para não Não para coração Não para não Deixa ele lançar o refrão Vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Luil Ítimo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai breza, vai ver o que é 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 o que Admirava, tu passava e nem me olhava Dizia que eu nunca ia te ter Esse é meu mano GW, não da Jamaica, né porra? E é meu mano GW, mete chupo, filho da puta Mas o tempo passou, o mundo girou Agora eu tô fortão Meu nome na favela é Mídia Sempre que me vê da condição Me chama de mozão E quando eu tô de bloco, me xiga Então desce por cima Rebola por cima Dizia por cima, menina Não sou rancoroso Eu vou deixar contar pros outros Que você já sentou nessa pica Então desce por cima Rebola por cima Dizia por cima, menina Não sou rancoroso Eu vou deixar contar pros outros Que você já sentou nessa pica Mas ela quer dar por lindão Pra poder contar pros outros Quer dar pro cabeça Pra poder contar pros outros Piranha safada gosta de peru famoso Piranha safada gosta de peru famoso E ela quer dar por lindão Pra poder contar pros outros Quer dar pro cabeça pra poder contar pros outros Piranha safada, gosta de piro famoso Piranha safada, gosta de piro famoso Hoje eu tô à toa na Romênia Aquelas cenas nunca viu Na onda do black rindo à toa Depois que usou o paninho Hoje que o barco balança Hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina só Não explana pras amigas se não vão querer me dar E você sabe que o pai tá com a beca E neném Fica de quarto que o lindão te taca vara No modo beatbox com a venda na sua cara Pois desse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo E neném Fica de quarto que o lindão te taca vara No modo beatbox com a venda na sua cara Pois desse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo o tibetê Esse é o baile do lindão Eu sei que tu conhece Então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a tua bunda balança Tu já tá no andar Então se prepara que agora é sequência de empurre Toma, empurre, toma, toma Toma sua gostosa Empurre, toma, toma Toma, toma, toma Toma sua gostosa Empurre, toma, toma Empurre, toma, toma Toma sua gostosa Empurre, toma, toma Empurre, toma, toma Empurre, toma, toma Tá bom que sua lofenda chegou Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado Pra largar de ser cuzão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado Pra largar de ser cuzão Hoje amareceu Vale de favela Quanta potareta Hoje vai dar merda Eu vou fazer Essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro 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 Ela pagou pra ver Ninguém mandou Derrubateu Não deu garota Agora ela tá na base Se envolvendo a noite toda Ela queria fuder Na ozinha do black Toma perigate Vou te falar Um bagulho se mexe Hoje a tropa Se fortalece Vai novinha sentando gostoso Vai travando e rebolando Bem novinha quicando gostoso Vai jogando e rebolando Ela vai tomando Olhei, gostei Da pica do novinha Olhei, gostei Da pica do novinha Se eu sento eu te juro Eu não saio de cima Rebola gostoso Daí chupa um pouquinho Se eu sento eu te juro Não saio de cima Rebora gostoso Daí chupa um pouquinho Pupu se mande tu DJ lindão De lede não Pupu se mande tu DJ lindão De lede não E aí Tchê Quevara E aí Tchê Quevara É Tchê Caracara É Tchê Cavalho E aí Tchê Quevara E aí Tchê Quevara Pupu se mande tu E aí Tchê Quevara E aí Tchê Quevara É Tchê Caracara É Tchê Cavalho E aí Tchê Quevara E aí Tchê Quevara Pupu se mande tu Gracuda Filha da puta